Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conta no vídeo de hoje, tô aqui com minha mãe, minha mãe tá aqui e a gente vai fazer pra vocês um delicioso salpicão de frango, tá bom? Eu vou passar as dicas de restaurante, tá? Espero que vocês gostem, vamos começar! Gente, na minha opinião, a parte mais difícil pra quem nunca fez um salpicão é cozinhar o frango porque quem não sabe cozinhar o frango, vai ter dificuldade de fazer salpicão, porque de resto é muito tranquilo, né? Mas como a gente já ensinou algumas vezes, porque chega no Natal, a gente sempre faz salpicão aqui no canal Eu falei com minha mãe, ah mãe, eu acho que o pessoal que assiste a gente aqui já sabe como é que é o nosso jeito de cozinhar frango e eu acho que não precisa a gente deixar pra cozinhar hoje aqui junto com eles Então a gente já cozinhou o frango, um quilo e meio de frango, porque a gente vai fazer uma quantidade bem grande, quantidade de restaurante, tá bom? Mas pra você que tem dificuldade, às vezes tá querendo assistir justamente pra isso Tem uma outra receitinha aqui no canal que chama salpicão do Natal, você pode estar assistindo ela que a gente mostra passo a passo E tem um outro vídeo que é rapidinho que mostra só como cozinhar e desfiar o frango direto na panela de pressão que é rapidinho também, é bem legal de assistir, tá? Mas aqui, gente, o que a gente fez? Ó, falar brevemente pra vocês Um quilo e meio de filé de peito de frango, sem osso, sem pele, descongelado Minha mãe picou ele em cubos pequenos Quanto menor o cubinho, mais pequenininho vai ficar o desfiado Então isso aí é uma super dica Tem gente que coloca o frango muito grande, os cubos grandes, né mãe? Na hora de cozinhar Aí o que que acontece? Quando você vai desfiar, vai ficar um desfiado grande Quer um desfiado mais delicado? Pica os cubinhos menores Tem esse trabalho na hora de pôr pra cozinhar Tem gente que cozinha até o peito de frango inteiro E depois tem que ficar picando o frango desfiado, tá bom? E aí a gente colocou 2 litros de água na panela de pressão bem grande Colocamos também uma colher de café de sopa bem cheia de sal Deixamos por meia hora E aí depois, pega a pressão primeiro, você conta meia hora Aí desliga, deixa a pressão sair naturalmente Tira o caldo do frango, né? E aí você volta ele pra panela Tampa e chacoalha Pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo E aí você vai ter esse frango aqui cozidinho e desfiado, tá bom? É só isso, não tem segredo O peito de frango Então, ok Feito isso, gente Vou mostrar pra vocês também mais um segredinho Que é o da cenoura Cenoura ralada Tem gente, mostra aqui, mãe O ralo, ele tem várias espessuras, ó Tem a parte mais grossa Tem a média Tem a super fina Que é aquilo ali, eu acho que é pra queijo, né? Tipo queijo parmesão E tem a chips A gente gosta sempre de ralar na média, tá? Tem um que é mais grossa que essa aqui ainda Esse ralo não tem Porque os ralos não são iguais A gente gosta sempre de ralar a cenoura na média Então, nem na fininha e nem na grossa Pro salpicão Mostra aqui, mãe Como é que fica a cenoura Porque aí ela não fica É... Grudada Não gruda toda Ela consegue ficar soltinha e misturar no seu salpicão Então, isso é muito importante Às vezes, a sua cenoura tá ficando toda grudada Porque a sua saladeira tá ralando no ralo muito fino Ou tá ficando aquele salpicão grosseiro Cheio de pedaço de cenoura Porque a cenoura tá muito grossa, tá? Então, fazendo o movimento sempre pra baixo Mostra aí no ralo, mãe Pessoal que assiste, a gente aqui já tá acostumado Gente, uma dica pra vocês Com relação ao horário de você fazer o seu salpicão aí no seu restaurante Faz sempre uma das últimas saladas, né? O frango você pode cozinhar até de um dia pro outro Não tem problema Agora, montar o seu salpicão Você deixa sempre por último Quando for mais ou menos 10 horas Você faz o salpicão E aí coloca numa bacia Passa papel filme Ou numa vasilha com tampa Pode deixar na geladeira Pra ficar geladinho E na hora de servir só Você entra com a batata palha Mistura bem em prata e serve Não faz o salpicão muito cedo Porque o salpicão leva creme de leite Maionese Então ele pode azedar Se tiver muito calor o dia também Porque ele já vai ficar exposto lá no self-service Por 3 horas mais ou menos em média Imagina se eu chegar às 7 horas da manhã E fazer o salpicão Então tem muita coisa pra fazer Então você, saladeira que me assiste aqui É uma dica Eu sempre falo pras meninas lá Deixe o salpicão mais por último, gente Não precisa de fazer agora Faz mais ou menos 10 horas Coloca na geladeira E aí só depois Coloca o batata palha E 11 horas leva lá pro self-service Tá bom? Fica de dica aí pra vocês A batata palha a gente sempre põe por último Pra ela não murchar Né? Então aqui Tinha 4 cenouras médias Tá? Aí aqui tem Uma cebola bem grandona Se tiver pequenininha Você pode colocar duas Se tiver roxa Também você gostar de colocar Fica à vontade Minha mãe picou ela em cubinhos bem pequenininhos Poderia ser ralada também Tem gente que gosta Né? Pra ficar menos aparente ainda Pode virar, mãe Ali tem uma latinha de milho Eu acho que uma é suficiente Mas se você tá fazendo aí na sua casa No churrasco É fã de milho Quer colocar mais uma Ah não, Bruno Acho uma pouco Pra um quilo e meio de frango Quero colocar duas Aí você pode colocar também Tá bom? Aí a gente colocou também A mesma medida do milho De azeitona A nossa azeitona aqui Ela é recheada Não tem problema Minha mãe picou ela bem pequenininha Não tem caroço Não pode ter caroço Né, gente? No meio do salpicão Mas pode ser recheada Ou sem rechear Aí você pica bem pequenininho A mesma medida também Do milho Da azeitona Você vai colocar de uva pastas Por isso que eu acho Que uma lata é suficiente Então você vai colocar Muito dos outros ingredientes também E acaba que não vai ficar bom E vai render demais também Não sei se é isso que você quer Ó, ali tem, gente Uma colher de café Cheia de sal Só pra realçar o tempero Porque o nosso frango Já foi cozido com sal Né? A azeitona já é bem salgadinha O milho já tem o gosto dele Só a cenoura mesmo Que não tem o sal Né? E o creme de leite Que a gente vai colocar aqui Vamos misturar primeiro aqui Pra ficar mais fácil, gente Outra dica que eu vou dar Pra vocês também é essa Quem não tem muita prática Vai colocando os ingredientes E misturando Porque às vezes Depois que você colocar O creme de leite Ele gruda E aí fica um pouquinho Mais difícil De você conseguir misturar Aqui nós vamos colocar Duas caixinhas De creme de leite Que é pro seu picão Ficar bem molhadinho E bem soltinho Se você não quer Colocar creme de leite Aí você vai precisar De colocar Um quilo de maionese Que é o potão Grandão de maionese Ou você faz Igual a gente aqui Dois cremes de leite E uma maionese Gente A gente tá fazendo Uma quantidade Bem grandona Quantidade de restaurante Pra mostrar pra vocês Lá no restaurante Tem as bacias Grandes Igual a gente tem Essa aqui em casa Que a gente comprou Pro curso de saladas Lá tem umas maiores ainda E precisa de ter espaço Pra misturar o seu picão Como a gente não tem Bacia grandona aqui Minha mãe virou na panela Olha que brilho Que tá essa panela Gente Esse tacho Maravilhoso né Eu já falei Que eu ia falar Com minha mãe Pra ela fazer um vídeo Ensinando o pessoal Como é que lava Minha mãe tem toda uma técnica Viu Esquenta a panela no fogão Passa brilho alumínio Não sei o que E a panela fica assim Brilhando Igual de loja Eu não tenho Essa capacidade não É só minha mãe mesmo De aquela imagem A gente grava pra vocês Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Tá bom É bonito uma panela Limpinha e brilhando né Enfim Agora tem espaço Pra misturar Nós vamos colocar O frango E depois Maionese Nós gostamos de utilizar Aqui gente Maionese Helmans Porque lá no restaurante Também a gente usa Viu Ah Bruna Lá no restaurante Vocês usam Qual tipo de maionese A mesma Maionese boa De boa qualidade Porque senão Porque senão não fica gostoso Não fica temperadinho Então a gente não compra A mais barata não Tem marcas que a gente Economiza sim Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês Se vocês quiserem Mostrando as marcas Dos produtos que a gente usa Apesar de que Às vezes varia Se tem algum produto Na promoção Às vezes a gente compra Né No supermercado Ou no fornecedor Que entrega as coisas Lá pra minha mãe Mas tem coisa Que a gente não abre mão Por exemplo A maionese É sempre Helmans Né mãe Minha mãe Às vezes compra Pote pequeno Às vezes compra Um pote grandão De um litro Aí depende De qual que tá valendo Mais a pena Mas a marca É sempre a mesma Eu vou gravar Esse vídeo Pra vocês também E agora Minha mãe vai colocar Aqui a batata palha Com 400 gramas De batata palha Viu Aí você coloca Mais ou menos Vê a quantidade Que você quer colocar aí Fica à vontade Uma batata palha Também mais gostosa Bem durinha Bem temperadinha Deixa seu salpicão Mais gostoso Quando eu tô fazendo Aqui em casa Pra gente almoçar Que eu faço Eu sempre compro Aquela batata palha De cebola e salsa Temperadinha Aquele pacotinho De 100 gramas Que ele é mais caro Um pouquinho Mas é uma delícia Né Pra fazer pouca quantidade Dá pra comprar Agora pra fazer Pro restaurante Tem que ser essa aqui Tradicional mesmo Porque senão Não tem como Né Fica muito caro Mas ela é crocante Temperadinha Também Olha só O barulhinho Que ela faz Pra vocês verem E aí fica muito gostoso No salpicão Meus amores Prontinho Gente Olha que lindo Esse salpicão Tem mais ali Tá No restaurante A gente chama De reposição Ou a gente coloca No vaso Ele um pouco maior Ou a gente manda Assim ó E aí quando acaba A gente manda mais Pra poder completar Lá o self-service Tá bom Então rendeu bastante A gente enfeitou Aqui com a azeitona Fatiada A mesma que a gente Usou no recheio Do salpicão Né E aí fica coerente Fica simples Delicado A gente não gosta De fazer flores De casca de alimento Essas coisas Eu não acho Que fica tão legal Não E no comecinho Já quando os clientes Já começam a mexer Aquilo ali já sai Do lugar E já não fica Tão bonito assim Então a gente enfeita Mais ou menos assim ó Se tivesse um alface roxo Uma chicória A gente poderia colocar Aqui na lateral também Uma vasilha mais aberta Também fica mais legal Só como a gente Tá em casa Não tá no restaurante Né Então a gente só Tem essa vasilha Aqui em casa Não tem outra E uma vasilha Mais baixinha Também Rente Ao self-service É o que eu indico vocês Tem pessoas que colocam No vasilha de pé Aqueles pratos de bolo Fica lindo Mas não fica gelado Né Porque o prato Não fica em contato Com a superfície gelada E aí Não fica tão gostoso Pode azedar E tudo mais Então não indico Tá Indico vasilha de vidro De plástico Também não é legal Porque não fica tão gelado assim Então vasilha de vidro Rente ao self-service Mais aberta Do jeito que a gente Tá fazendo aqui Isso faz toda a diferença Tá bom Uma outra coisa Que eu quero ressaltar Aqui também Tem pessoas que colocam Ovinho de codorna Pra finalizar Fica chique demais Show de bola Se você tiver Pode fazer também Uma forma de variar Aí no seu restaurante Bruna Mais uma forma De poder variar Aqui o salpicão Porque eu não quero fazer Todo dia igual Você pode estar colocando Também maionese picadinha Oh Maionese não Perdão Maçã picadinha Ou você pode estar colocando Também abacaxi picadinho Todas essas duas frutas Combinam com salpicão Um de cada vez Tá gente Não é no mesmo dia não Um dia você coloca maçã Aí você tira Algum ingrediente Azeitona por exemplo Que não combina tanto No outro dia você coloca o abacaxi Tira azeitona também Aí finaliza com o que? Pode finalizar o dia do abacaxi Com um pedaço de abacaxi Por cima No dia da maçã Você finaliza com ovinho de codorna E assim você vai Tendo criatividade Variando o seu prato E fazendo todos os dias Aí pro seu cliente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje Foi mais pra trazer Essas dicas pra vocês Porque salpicão mesmo Já tem aqui no canal Né? Beijo no seu coração Obrigado por ter assistido Que Deus abençoe você Sua família E seus negócios É... Vamos ter sorteio de caneca Viu gente? Chegaram mais canecas aqui Vocês pediram Tô lendo os comentários Vou pegar ali pra mostrar Pera aí Ó aqui Bonitinho gente Comprei mais Seis canecas Pra poder sortear pra vocês Tira uma aí mãe Pra mostrar pra quem ainda não viu Ah Bruna Eu quero ganhar uma caneca Pra eu ter de recordação Aqui na minha casa Como é que eu faço? Só você comentar aqui embaixo Seu nome e a sua cidade Por que que você quer ganhar E aí no dia do sorteio O YouTube escolhe uma pessoa Né? Ó que lindo gente Que bonitinho Minha foto é eu e a mãe No curso de saladas É... Deixa eu ler a mensagem mãe O que é? Longe na distância Mas perto no coração Vocês estão longe na distância Da gente Mas estão perto no coração Vocês são muito importantes Pra gente Viu gente? Você pode achar que não Mas pelo menos pra mim Eu falo por mim Vocês são muito importantes Pra mim Tá bom? É... Quando eu me sinto sozinha Eu lembro que eu tenho vocês E é sério Eu tô falando sério Quando eu não gravo vídeo aqui Eu sinto falta já Então é isso Comenta aqui embaixo O seu nome A sua cidade Por que que você quer ganhar a caneca Que eu vou estar sorteando E quem sabe você ganha Se você quiser deixar seu Instagram Aí junto com seu comentário Que aí eu entro em contato com você Se não Você tem que ficar ligado Assistindo todos os vídeos aqui do canal Porque se não eu sorteio Você não entra em contato comigo E não tem como eu entregar a caneca pra você Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Pra vocês ganharem as canecas Um beijo no seu coração E até a nossa receitinha de amanhã